E representantes da Santa Casa de Capivari e do Sindicato da Saúde da região se reuniram hoje com o Ministério Público para discutir as demissões feitas pela unidade. Para tentar reduzir o prejuízo, a direção resolveu suspender, a partir de julho, o atendimento a pacientes de três cidades que procuram pronto-socorro. A audiência aconteceu no Ministério Público do Trabalho em Campinas. Segundo o presidente da Santa Casa de Capivari, já foram 38 pessoas demitidas e nos próximos dias, outras duas devem ser mandadas embora. Para Antonelli, que assumiu a unidade em maio deste ano, a medida foi necessária, já que o hospital tem um déficit de 450 mil reais por mês. Com as demissões, vai haver uma economia de 80 mil. O Sindicato da Saúde acionou o MPT para denunciar a situação. Os funcionários foram mandados embora e não receberam até hoje seus haveres. Com o julgamento da folha, nós vamos ter uma economia de aproximadamente 80 mil reais por mês. Onde esses 80 mil, parte vai ser para pagamento dos funcionários que foram demitidos e os outros restantes nós podemos investir no hospital. A Santa Casa de Capivari passa por uma crise. Além da receita de 700 mil reais por mês não ser suficiente para pagar as contas, a estrutura do prédio está deteriorada. No fim do ano passado, os contratos com três cidades que repassavam as verbas para que os moradores pudessem ser atendidos em Capivari foram encerrados. Desde então, de acordo com o presidente da unidade, Mombuca, Rafar e Elias Fausto deixaram de colaborar. A proposta é que Rafar pague 60 mil reais por mês, mas agora em junho deu apenas 17 mil. Para Elias Fausto é pedido o mesmo valor, mas a prefeitura ainda não se manifestou. Já para Mombuca é pedido 30 mil reais, porém a administração enviou 10 mil. Como a Santa Casa não consegue se manter sem a ajuda dos municípios, a partir de 1º de julho, o atendimento no pronto-socorro será suspenso para os moradores das três cidades. Apenas casos de urgência, emergência e da maternidade serão atendidos, pelo menos até que as prefeituras voltem a colaborar. Nós dependemos dos prefeitos. Os prefeitos quiserem negociar e pagar um valor justo, para que nós possamos atendê-los os munícipes dessa cidade, ou senão que cada prefeito monte em sua cidade o pronto-atendimento 24 horas. O problema com a Santa Casa não acontece apenas em Capivari. Em abril, a prefeitura de Vinhedo decidiu não renovar o contrato com a entidade que administra o hospital para atendimento do SUS, que terminaria em maio, e assinou o convênio por seis meses com o hospital de Valinhos. O rompimento aconteceu porque a unidade tinha uma dívida de 65 milhões de reais e estava com dificuldade de manter o atendimento. A Santa Casa informou que está tentando um acordo com o governo do estado para voltar a atender o Sistema Único de Saúde. A prefeitura de Mombuca informou por meio de nota que não tem como pagar o valor proposto. Já a administração de Rafarte alegou que aguarda um ofício pedindo o aumento do repasse. O executivo de Elias Fausto não atendeu a nossa produção. O Ministério Público deve se pronunciar nesta quarta-feira sobre o que ficou decidido na reunião.